Olá vamos lá e voar FIM X8 mini modo de voo wi-fi já gostou inscreva-se nos cantos superiores no final do vídeo tem as cards com assuntos interessantes hoje vamos testar o voo no modo wi-fi sem controle remoto somente no celular que maravilha em acho que só o SPAC tem né qual outros drones que tem também esse modo de voo faz comentário qual outros drones que tem esse comando de voo via celular e assista até o final do vídeo para ver o voo maravilhoso controlado pelo celular agora esse 249 grama eu acho que não tem nenhum por enquanto vamos ver se o Zeno também tem algo parecido né ó primeiro você passe a chave traseira de rc para wi-fi depois no wi-fi coloca no X8 e assim é um dois três quatro cinco seis sete oito e aí conecta ó aí o wi-fi vai estar conectado ao X8 mini e aí vamos partir para a decolagem ah claro primeiro tem que aguardar ele buscar o satélites né aqui ó wi-fi conectado aqui ó ele pede para autorizar a conexão wi-fi tá vendo assim FIM NAVE MINI deseja conectar uma rede você coloca assim ó e aí agora estamos no meio ó não pode decolar somente no ATTI interferência de compas aí estou deslocando né para uma área externa né para justamente ele terminar de buscar olha a satélite só tem cinco ali ó e interessante no modo wi-fi tanto no no aeronave você viu que tá amarelo né agora aí eu não tô enxergando direito sério é isso aí eu vai vai pegando GPS porque o GPS do controle ele pega do do celular né o posicionamento e agora é do GPS da aeronave ó ó já virou amarelo já foi para mais de 12 aí mais mais de 14 ó já tá branco então já tá ótimo só falta ele autorizar né vai ficar verde aí ó já tem GPS ó que bacana né ele é bem rápido estamos com 98% de bateria 8,2 volts e você vê que o controlinho tá no celular né aí vamos lá no autodecorro você empurra essa setinha para dentro quadradinho e fica parado com ele lá e aí ele vai ligar os motores subir até quatro metros e pouco né ativou novamente para entrar no aplicativo voltou é às vezes dá uma desconectada mas é normal olha agora ó filmagem com celular e filmagem do próprio o meu externo deu trabalho para arrastar aqui com uma mão e filmar com outro viu voltou levantou e já 4,4 metros de altura para ligar tá vendo aqui tá pelo wi-fi só tá e agora eu vou testar eu parei gravar aqui tá só gravação de tela e aí olha aí tá bom ela desconectada agora você viu né e logo voltou é tá bastante estado agora não voar com um GX para vir tá vou encerrar aqui achei um pouquinho difícil pilotar no joystick do celular, viu agora vamos fazer o pouso manual como se tivesse no próprio rádio controle, né descendo ele, corrigindo para que ele pouse exatamente nesse pedacinho de calçada interessante que ele brilha, né, mas nessas horas a gente nem olha para o telocelor, a gente vai olhando para o drone, né pousou, bacana mesmo agora tentei a partida como se fosse no controle, os dois para dentro e para baixo não deu, tentei duas vezes vamos no botão do auto-tech-off, né você viu, vai dar uma alentada, né, um delayzinho estou fazendo teste só baixinho mesmo porque a gente, teoricamente, alcança 100 metros, mas como essa pista do Aeroclube está próximo à residência, pode ser que, né, dá uma zebrinha, ó, vou testar agora RTH que é o mais importante para gente, né, RTH no auto-RTH, tá porque tem o botão também do... ah, do controle estou no... estou no celular no celular só tem esse botão de auto-return nessa hora, tá passando um colega aí o Bruno acabou de testar o drone dele, falei, vou pedir uma ajuda para ele porque está difícil filmar ao mesmo tempo com o celular aí o colega pegou o celular agora para filmar aí eu consegui olha, eu tenho tanto aqui que nada difícil para... agora eu consegui aí ele está vindo como ele está abaixo de... certa altura ele não vai para 30 metros não isso que ele já desce tem que pousar aí e desceu bem, olha aí bem próximo parabéns, film X8 Mini que bacana, hein e tanto ROM só no... agora eu vou fazer o take-off de novo você viu que ele desconectou e voltou, né vamos fazer um voozinho básico claro, baixo, né como é teste um girozinho vamos virar de novo para lá 360 básico uma voadinha assim, básico, né é, não é muito fácil pilotar para via celular, não eu fico maravilhado com aqueles drones mais simples que o pessoal voa só no celular realmente o joystick do rádio controle é muito mais fácil muito melhor você tem um controlabilidade melhor bom, o satélite continua o sinal lá também amarelado está avisando para voar com cuidado que está com interferência no Compass 80% de bateria 7,72V é, vamos descer um pouquinho mais vamos descer tem que testar, né vamos alinhar o pouso vou pousar de novo beleza pousou novamente e agora eu vou colocar no modo manual para justamente aquele ajuste de ISO para 3200, né porque já está anoitecendo para ver como ele enxerga né ó, agora deu amarelo no transmissor e no receptor ah, voltou a ser branco aí estou mexendo aí estou mexendo aqui no ISO aqui e na tela celular é chatinho isso, né ó, coloquei 3200 agora vamos decolar ó, desconectou voltou ó, pode abortar auto takeoff se quiser também um x lá completou auto takeoff que é 4,5m né agora vamos testar return to home ó a 5,5m tá vendo ele avisa a altura que vai vir que legal é estamos testando, né para ver se como ele reage de fato ó pousou quase no lugar certinho ó você viu que deu amarelo também tanto no rádio quando ó desconectou voltou e isso porque eu estou do lado, né do drone a 1m ele tem umas conexões mas tá ótimo vamos decolar de novo auto takeoff mais difícil é querer filmar e ao mesmo tempo decolar o dedo não ajuda automáticamente para 4 metros de altura também aqui se você confirma a operação ele decola ele decola e fica automático a 4 metros de altura e olha e olha difícil é fazer colocar esse negócio no quadradinho e depois vou testar mais para ver se a gente consegue fazer isso pelo joystick igual no controle né os dois joystick para baixo e para dentro centro para ver se ele é decola pronto decolou ó depois de 5 metros ele já já permite você fazer o auto return vou testar de novo o auto return ver se ele volta ó corrente ó atual altitude de return é 5,1 metros vamos testar a precisão dele de pouso sozinho ó não mexer no joystick tá vendo tá beleza tá vendo ó bem no meio do calçada gostou inscreva-se dê joinha compartilhe com mente e envie seu vídeo para colaborar com o nosso canal muito obrigado tchau tchau